Muito bem, nosso boletim agora traz um pouquinho das expectativas e principalmente contando um pouquinho de como anda o mercado do trigo no Brasil e no mundo. O trigo brasileiro vem ganhando espaço aí, principalmente em novas regiões, essa expansão aos poucos está acontecendo também no Cerrado Brasileiro, mas a produção tradicional do trigo continua concentrada nas regiões, nos estados do sul do Brasil. E esse ano, como a gente já tem visto acontecer em anos anteriores, o produtor está se animando aí com o trigo em função de preços, em função de boas demandas e exportação. A exportação tende a ter um patamar interessantíssimo esse ano e principalmente em função da boa produção que o país deve também registrar. Para falar um pouquinho desse mercado, dos números e das expectativas, nosso convidado é o Pedro Sampaio, Red de Trigo da Gavilon. Seja bem-vindo, viu Pedro? Obrigado por estar aqui com a gente nesse boletim para a gente entender um pouquinho de como esse setor vem mudando, Pedro. Principalmente nessa questão da produção, o trigo tinha uma importância, principalmente na rotação de culturas, mas está assumindo um protagonismo aí nos últimos tempos que a gente precisa contar, precisa mostrar isso para o pessoal. E eu queria já começar te perguntando como é que está sendo essa safra, quais são os números que você tem e principalmente o que está acontecendo no setor, Pedro. Bom dia, obrigado pelo convite. A safra, é esperada uma safra talvez recorde no Brasil esse ano. Nós estamos finalizando a colheita do trigo no Rio Grande do Sul, que é o último estado do Brasil a ter o trigo colhido. Se espera uma safra de 7 milhões e 600 a talvez 8, 8 e 100, que é uma safra relativamente bem grande para o Brasil. E nós estamos vendo um movimento de exportação também muito grande, muito acelerado, se a gente for comparar com outros anos, principalmente em relação ao volume. Muito bem. Agora, explica para a gente o interesse, Pedro, pelo trigo brasileiro e quais são esses números que vocês estão projetando aí para as exportações. Bom, o trigo brasileiro evoluiu bastante em relação à qualidade de trigo para a moagem, né? As variedades novas vêm contribuindo bastante para isso. Então, é um trigo que tem uma qualidade boa para a moagem, um trigo com uma proteína muito alta, que é bem visto no mercado exterior. Nós estimamos que até este momento agora já tenham sido negociadas por volta de 1,5 milhão de toneladas somente para a exportação. E com o volume que nós vemos de negociações todos os dias, estimamos que esse volume tende a aumentar e talvez até chegar a 2 milhões de toneladas, o que seria talvez um recorde de exportação para o Brasil. O destino dessas exportações é, basicamente, de uma maneira geral, o sudeste asiático. E, basicamente, quase 100%, ou pelo menos 90% de todo o trigo que é exportado, ele vai para a moagem. Ele não tem a destinação de feed, de ração. Ele vai para o mercado de moagem no exterior. E por que esse interesse pelo trigo brasileiro? Como é que está a questão da oferta no mundo, Pedro? Bom, basicamente, o trigo que tem a safra no hemisfério sul, que é o nosso caso, ele está, basicamente, no meio da colheita. Então, a gente tem Argentina, Brasil e Austrália com uma grande oferta de trigo nesse momento, o que acaba dando mais competitividade frente às outras origens que estão no hemisfério norte, como o Canadá e Estados Unidos, e o Mar Negro, que estão na entre safra, ou seja, estão num patamar de preço um pouco mais alto do que eles tinham na entrada da safra deles, né? Que é diferente do hemisfério sul. Aliado a isso, a desvalorização cambial tem trazido competitividade para o trigo brasileiro. E, eu diria também que a qualidade do trigo brasileiro, como eu comentei, tem evoluído bastante e tem atraído interesse de outros compradores. Muito bem. Agora, a gente vai conseguir avançar nas exportações de trigo? Qual a expectativa de vocês? Eu pergunto isso porque, alguns anos atrás, a gente imaginava o milho apenas para consumo interno, né? E ele ganhou o mercado internacional e hoje é um dos destaques da nossa exportação. Será que o trigo vai chegar a esse nível, Pedro? O setor inteiro vem trabalhando para que a produção de trigo no Brasil, ela cresça. Existem algumas barreiras, existe a parte de qualidade de sementes para o trigo crescer na região do cerrado, isso vem crescendo de maneira devagar, mas vem crescendo. Existem órgãos trabalhando para que isso aconteça. Porém, o que difere um pouco do trigo é que, de uma maneira geral, o produtor precisa de liquidez. E a indústria moageira, de uma forma geral, não dá a liquidez que o produtor tem com a exportação do milho e da soja, por exemplo. A janela de exportação do trigo no Brasil, ela é muito pequena. Ela vai de novembro a, no máximo, março. Basicamente, no porto de Rio Grande e alguma coisa, pouca coisa no porto de Paranaguá. Fora isso, é muito difícil você conseguir um terminal portuário que aceite receber trigo para exportação. Então, somando tudo isso, ou seja, basicamente o produtor precisa de liquidez para ter um produto interessante. Enquanto a indústria, no caso os moinhos, ou a exportação não oferecer essa liquidez ao longo do ano inteiro para o produtor, eu vejo um pouco difícil a produção crescer. Grandes produtores no mundo são grandes exportadores, seja de trigo ou de qualquer outro produto. E no nosso caso aqui não seria diferente. Para o Brasil crescer a produção de trigo, ele vai ter que abrir frente de exportação e dar mais liquidez ao produtor. Expansão das fronteiras, maior liquidez e melhorar a estrutura de exportação também, como você disse aí. Hoje apenas um porto praticamente fazendo essa entrega aí do produto. Mas enfim, tem um caminho pela frente e o produtor precisa ser estimulado, é isso que você está falando, né Pedro? Basicamente, o produtor precisa ter a liquidez, né? A liquidez que ele tem na soja e no milho, que ele consegue escoar a produção dele inteira quando ele quiser. Isso ele não tem no trigo, né? Se a gente foge dessa janela que a gente tem em Rio Grande de exportação, ao longo aí do, sei lá, de junho e julho, a trade não consegue exportar e não consegue tirar um volume muito grande num período muito curto de tempo. Então, essa liquidez acaba ficando na mão dos moinhos. E, de uma maneira geral, os moinhos não oferecem essa liquidez para o produtor. Eles compram de uma maneira cadenciada ao longo do ano. Mas não tem nem capacidade, eu digo de uma forma geral, existem exceções, mas não tem nem capacidade financeira e nem capacidade de armazém para tomar tudo de uma vez só. Então, vamos entender um pouquinho do consumo doméstico. O consumo doméstico, ele absorve toda essa produção, como você bem colocou, uma produção talvez recorde aí esse ano, Pedro? É, o Brasil é um pouco engraçado, até para quem não é do setor entender. O Brasil, de uma forma geral, tá? O Brasil, ele produz de 6 a 7, nesse caso, a 8 milhões de toneladas, média, né? E tem um consumo de trigo, de farinha, de 11 a 12 milhões de toneladas. Então, basicamente... Teoricamente, teria mercado para tudo isso. Teria mercado para tudo isso. Mas o Brasil, ele importa e ele exporta trigo. Por duas razões. Primeiro, é uma razão geográfica. Ou seja, um moinho, no estado do Nordeste, que não tem produção de trigo na região, não consegue acessar um trigo da região sul por caminhão, por uma questão de custo. Ou seja, é mais barato ele trazer um navio da Argentina do que levar um caminhão, vamos falar, do Paraná para a Fortaleza, por exemplo. Então, dessa maneira, ele tem que acabar importando o trigo. Ele não consegue acessar a produção nacional. Existe a opção da cabotagem. Às vezes, o frete, ou na grande maioria das vezes, o frete da cabotagem acaba sendo mais caro do que eu trazer um navio da Argentina, apesar de existirem projetos para melhorar essa situação. Existe uma questão de qualidade também. O trigo, eu brinco que o trigo é chamado de commodity, mas ele não é uma commodity, porque os moinhos, existem diversos tipos de trigo para diversos tipos de uso. Eu acho que o trigo brasileiro, ele pode evoluir e atender esses diversos tipos de uso que o Brasil necessita. Mas, para alguns mercados específicos, o trigo nacional ainda não atende. Eu acredito que, se a produção crescer e a qualidade evoluir, eu acho que existe todo o potencial para atender. Pois é. E o trigo, ele foi visto, principalmente esse ano, com essa questão da escassez de oferta de milho no mercado, problemas que a gente teve com a safrinha, como uma alternativa interessante aí, inclusive para a ração animal. Como é que está essa questão, Pedro? É uma tendência isso? Foi só uma questão pontual desse ano, em função dessa falta do milho? Como é que a gente pode entender esse mercado, digamos, novo aí para o trigo brasileiro? Não, eu acredito que é uma questão pontual. As empresas de ração, elas fazem conta, né? Obviamente, houve uma frustração esse ano na safrinha do milho, uma frustração muito grande, e os preços se inverteram, né? Então, a conta que as empresas de ração e os grangeiros fazem no Brasil é matemática, ou seja, o que valer mais a pena para eles financeiramente, eles vão acabar adotando. E esse ano, realmente, o trigo, para eles, foi uma compra de oportunidade durante um período do ano, e foi negociado bastante trigo, não só trigo nacional, mas eu entendo que um chegou a ter importação de navios da Argentina de trigo para o Brasil, para ser usado como ração. Mas eu não acho que é uma tendência, a preferência vai ser o milho, e obviamente que, se isso se repetir, tende a se inverter outra vez, e o trigo entrar como substituto. Mas não entendo que isso vai ser uma tendência. O que, pelos seus cálculos, foi usado, ou foi revertido para a ração, desse volume que a gente deve produzir esse ano? No Rio Grande, valores bem absolutos e médios, eu acredito que, pelo menos, umas 500 mil toneladas no Rio Grande foi negociada para a ração, independente da qualidade que veio, ou seja, pode ter vindo uma qualidade muito boa do produto no Rio Grande, mas foi utilizado para a ração, em função do preço, no momento. É, o que não deixa de ser um bom volume, imaginando que esse é um mercado de nicho, não é, Pedro? Sim, e um mercado de nicho, e aquele ponto que eu comentei, um mercado que dá liquidez, porque compra grandes volumes e movimenta grandes volumes. Exatamente. Vamos falar de preços, Pedro? Como é que estão os preços no Brasil, no mercado internacional, e principalmente a tendência dos preços? De uma maneira geral, acho que todas as commodities e o trigo não é exceção, nos últimos dois anos o preço vem subindo sem parar. A gente não teve o que a gente chama de inverso entre uma safra e outra, porque normalmente quando uma safra inicia e você tem mais oferta do produto, o preço tende a cair. Isso não tem ocorrido. Ou o preço fica estável ou ele sobe. Muito em função também, a gente está vendo o preço em reais subir, é muito em função da nossa desvalorização cambial do Brasil. O dólar se desvalorizou e está muito volátil nos últimos meses, e isso tem dado, teoricamente, uma oportunidade para a exportação, deixando o produto nacional mais competitivo. Então, assim, nos últimos dois anos nós vimos aí o trigo ter uma subida de preço impressionante. A gente saiu de valores de... Falando, eu me recordo bem de dois, três anos atrás, de 700 a 800 reais, e hoje a gente está falando de 1.500. Então, tem uma subida bastante expressiva. Reais, reais. E o mercado internacional acompanhou essa alta também ou é uma questão mais focada no mercado interno em função do dólar? Não, o mercado internacional acompanhou. Nos últimos dois anos, a gente já vinha sinalizando uma diminuição dos estoques mundiais de passagem. Então, a gente vê hoje uma corrida para a reposição desses estoques. Tem demanda acontecendo, né? Exatamente. E com isso, o preço, ele acaba... Você acaba criando um rali no preço e o preço do trigo, no mundo inteiro, acaba subindo, porque a demanda aumenta. E, assim, grandes países que são compradores de trigo normalmente encurtando as compras. Ou seja, normalmente compravam com cinco, até seis meses de antecedência, e hoje compram com... Estão comprando com um mês e meio, dois meses, dois meses e meio de antecedência. O que é relativamente baixo, né? É pouco. Não é normal isso. Então, acho que esses dois fatores têm influenciado bastante na subida do preço do trigo em dólar no mundo inteiro. Mas, na sua opinião, isso traz uma expectativa de continuidade de altas? Ou, por exemplo, essa recomposição dos estoques já está sendo feita? Vai ter um momento que não vai ser necessário fazer isso? E essa tendência de comprar mais curto aí tende a mudar à medida que os países estejam mais abastecidos? Enfim, isso pode reverter ou ainda tem um espaço para a continuidade das altas, Pedro? No longo prazo, eu acho que ainda existe suporte para continuar as altas. Talvez a gente possa ver um rebote no curtíssimo prazo, nos próximos um, dois, três meses de preço no mundo inteiro. Talvez até por falta de notícias autistas. Mas, na minha opinião, no longo prazo, eu acho que o mercado tem a tendência de alta. a tendência de alta. Muito bem. Muito bom. Um pouquinho aí do mercado do trigo, essa tendência, portanto, das exportações aumentando, principalmente estimuladas aí pela valorização cambial, o dólar em alta, estimulando ou dando competitividade para o produto brasileiro. a gente tem aí o incentivo à produção interna que esse ano deve bater recorde. E foi uma safra aparentemente tranquila, né, Pedro? Tirando aqueles problemas de início de plantio, no mais, a safra se desenvolveu bem de uma forma geral, né? O norte do Paraná houve um estresse no início da safra e comprometeu a produção do Paraná, que poderia ter sido maior. A produção do Rio Grande, que está sendo o grande produtor do Brasil hoje, foi bem tranquila, até agora. E acho que vai ser, faltando aí 20% do trigo para ser colhido, não é esperado a grandes surpresas, não. Muito bom. Cenário traçado pelo Pedro Sampaio, Red de Trigo da Gavilon, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre. Obrigado. Bom dia. Muito bem. Pedro Sampaio, trazendo as informações do mercado do trigo aqui para a gente, as exportações, portanto, também aí, superando as expectativas, tudo indica que a gente pode ter exportações recordes, da mesma forma que a produção também será recorde no Brasil. Daqui a pouco, a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.